olá gente seja bem vindo mais a outro vídeo aqui do canal e hoje vou mostrar aqui algumas drusas de cristais que eu tenho aqui guardada e umas que eu achei ontem em outro buraco não naquele local né olha só essa é uma das peças que ainda não restam e que eu ainda tenho aqui em casa ainda né uma linda drusa para coleção muito bonita aqui é uma drusa de cristal fumê e esta daqui também é outra drusa de cristal fumê esta eu encontrei ontem aqui foi na última caça ou seja na última caçada que eu encontrei depois daquele vídeo anterior que eu tinha achado aqueles outros aí eu não fui hoje porque estava chovendo aqui né eu não fui devido tempo chuvoso em um buraco mais ou menos a espessura de 20 centímetros com mais ou menos 30 de profundidade eu fui tirando um barro amarelado do buraco e fui descobrindo essas drusas aqui dentro de um buraco e ao redor do buraco ela está cheia dessas peças aqui aí quando o tempo melhorar mais eu vou outro dia lá eu vou tirar esses outros essas outras peças lá né entendeu hoje amanheceu dia serenando hoje não deu pra mim né e no final nem choveu nem nada né só o tempo no voado e tem outra peça também que eu encontrei lá essa daqui é outra peça que eu encontrei lá nesse buraco lembrando que aquela primeira peça lá eu já tinha ela guardada esta daqui ela é de ontem entendeu que eu encontrei junto com aquela pequena lá também encontrei nesse buraco lá essa peça aqui o interessante que que ela tava bem próximo de onde eu tirei é outras peças também que era um buraco maior e essa daqui ela tava no buraco menor só porque ela tava suterrada né com barro amarelado então ela ela ficava tipo escondido por isso que eu não vi né então essas aqui eu acabei encontrando ela por sorte né que eu achava que nem tinha mais dessas pedras lá ainda são peças bonitas para coleção ela tem até uma base aqui embaixo que você pode botar ela em pé né na estante ou assim em alguma mesa né muito bonita ela tá inteira ela não tá não tá com as ponta quebrada olha só muito bonita né e aqui nós temos outra outra peça outro exemplar né de trusa de cristal ela fazia parte de uma trusa maior que no momento que eu tava tirando né ela deslocou e ficou só deste tamanho aqui também tá com as pontinhas bem inteirinha também ó quando eu encontrar mais dessas peças aqui se caso eu tira delas maiores eu vou postar aqui no vídeo e vou gravar um vídeo lá também então é importante que você se inscreva e ativa o sininho de notificação para que você seja notificado de novos vídeos tá bom e se você já é inscrito que está assistindo esse vídeo aqui não se esqueça de deixar gostei isso é importante porque além de fortalecer o canal o youtube reconhecerá que você gosta dos meus vídeos e vai sempre recomendar meus vídeos ou seja meus vídeos a vocês né vocês serão notificado quando eu postar novos vídeos tá bom temos outro exemplar de uma peça de cristal com base né ela tem até uma basezinha no ponto de você deixar ela também em pé não é muito grande mas é uma linda peça né outro exemplar de peça de cristal pequena andrusa de cristal fumei linda peça e tem um a última andrusa aqui que eu encontrei junto com aqueles outros cristal do vídeo de ontem aqui temos outro exemplar de hidruso né muito linda só porque essa que eu já encontrei desse jeito né com a pontazinha quebrada né ela tem uma base aqui de rocha né de arenito com óxido de ferro olha só ela não está totalmente inteirinha ela está com as trincas aqui também olha só está com as trincas aqui mas é uma linda peça né não deixa de ser uma peça muito bonita eu encontrei por sorte essa essa druz aqui eu achava que não ia encontrar delas ainda desse tipo aqui então é isso aí gente é só esse vídeo por hoje tá bom é caso você tenha gostado deixa o seu gostei aí e logo é estarei com mais vídeos aqui trazendo aqui no canal tá bom então não se esqueça de deixar aquele gostei aqui embaixo e também de se inscrever tá bom se você gostou compartilhe com alguns amigos aí ou parentes que gostam de pedras e minerais e compartilhem com eles também assim você vai estar ajudando o canal a crescer e caso vocês arrumam mais inscritos pra mim ficarei grato porque também o canal vai crescer e assim eu me sinto motivado a gravar novos vídeos tá bom é isso aí gente valeu até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Obrigado.